E aí pessoal, tudo bom com vocês? Ó, o negócio é o seguinte, hoje é o meu último checkpoint, eu vou mandar real pra vocês. Eu acho que todo mundo lá fora já tá de férias, então não tem muita coisa acontecendo, e as notícias tão um pouco mais ou menos. Mas ó, tem algumas coisas legais, como games grátis disponíveis lá na Epic Games Store, na verdade é um game só, tá? Não são games não. Vazamento de um novo game pro Playstation 5, um monte de novidades sobre Halo Infinite e mais. Então ó, vem comigo até o final, no último check de 2019. A THQ Nord, que é a mesma que desenvolveu os novos games da série Darksiders, comprou recentemente a Tarsier Studios, uma desenvolvedora sueca, por módicos 9 milhões de dólares, mais 1,17 milhões em ações. Pra quem não reconheceu o nome, a Tarsier Studios lançou recentemente The Stretchers pro Nintendo Switch, que é um multiplayer muito doido que não parece ter nenhum compromisso com a realidade. Atualmente, a Tarsier desenvolve Little Nightmares 2 pra Bandinâmico, que vai manter a propriedade intelectual da série. Há alguns dias, eu falei aqui no Check que a Epic Games Store ia passar a dar um game grátis por dia até o final de dezembro. E o de hoje já tá disponível. É o Towerfall Ascension, game de combate multiplayer em 8 bits, no qual até 4 jogadores podem matar uns aos outros, usando flechas, empurrando do cenário e essas coisas caóticas. O game fica gratuito até às 13 horas de amanhã, sábado, quando outro título ainda misterioso vai tomar o lugar dele. E apenas uma semana depois da última atualização, o PlayStation 4 recebe o update de firmware 7.02 hoje, o que não é muito comum por parte da Sony, que costuma lançar essas atualizações de forma mais esparça. Ela não traz nada demais além da boa e velha melhoria de performance, mas ainda assim, é melhor atualizar o quanto antes. Até porque não dá pra jogar online sem fazer isso, né? E como que você vai fazer entrega sem a estrada do colega? Não dá, né? Um novo game de PlayStation 5 foi descoberto no LinkedIn. O jogo se chama Knives Out, vai ser um Battle Royale, e foi descoberto por acaso no perfil de um dos funcionários da desenvolvedora chinesa NetEasy, que lista o projeto como em desenvolvimento pro PlayStation 4 e o PlayStation 5. O documento não faz nenhuma menção ao título pro próximo Xbox, então parece que esse vai ser exclusivo do console da Sony mesmo. Será que ele vai ser um dos títulos de lançamento do PlayStation 5 no final do ano que vem? Daqui a pouco a gente descobre. Ou não. Em um post de fim de ano no blog oficial de Halo, a desenvolvedora 343 Industries divulgou algumas informações legais sobre Halo Infinity, que sai no final do ano que vem. Primeiramente, foi dito que o título vai estar disponível para testes das versões Alpha e Beta, e embora não tenham dado nenhuma data pro começo desses testes, eles devem focar nos modos multiplayer do jogo. Eles também confirmaram na postagem que o game terá a tela dividida, provavelmente pra multiplayer local, suporte a redes locais e uma customização de armadura ainda maior e com mais recursos do que dos títulos anteriores da série. O modo Forge presente em Halo Reach também vai estar em Infinity, introduzindo funções de desfazer e refazer mudanças. Finalizando o post, como quem coloca uma estrelinha no topo da árvore de Natal, foram divulgadas novas imagens do game. Essas que vocês estão vendo aí. E é isso, pessoal. Agora é hora de eu dar o meu último tchau aqui do Checkpoint. Foram momentos incríveis. Eu agradeço cada um de vocês pela audiência, pelos comentários, pelas companhias... Abraços na VGS e tudo mais. O canal do Voxel vai dar aquela pausa tradicional de final de ano, que ia acontecer mesmo se eu ainda fosse continuar por aqui, mas volta em 2020 com uma programação renovada e algumas possíveis surpresas. Eu acho que vocês vão gostar, hein? Até eu que sei mais ou menos o que vai acontecer. Tô curiosa pra novidade. Eu vou continuar falando bobagem no Twitter, enchendo o saco no Instagram e fazendo vídeos pro meu canal no YouTube. Então acho que não é um tchau tão tchau assim, né? A gente vai continuar se vendo bastante. E pra não perder o costume, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal do Voxel pra não perder nada sobre o mundo dos games. Um abraço pra vocês, um beijo e até a próxima. Tchau!